Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Paisos of Duda, eu sou a Duda Caroline. Nesse vídeo de hoje a gente vai procurar peças, tá, na Shein, na verdade eu já fiz uma curadoria ali pra vocês, né, fiz um garimpo de peças com a tendência de franjas, tá. As franjas elas estão voltando, né, ela é uma tendência aí que a gente traz dos anos 50, os anos 50 apresentado nas passarelas agora do exterior, então a gente vai ainda ver as franjas por um bom tempo, tá. E a gente tem muito democrático peças que são bem chamativas, outras peças que são um pouco mais discretas, mas que dá pra todo mundo aderir a essa tendência que eu acho sensacional. Então eu fiz aqui um garimpo de peças bem legais pra vocês na Shein que tem franjas. Lembrando de vocês usarem sempre o meu cupom de desconto Paisos of Duda, tá, 15% off em todas as compras, vocês podem usar quantas vezes vocês quiserem na vida, beleza, vamos lá. Vamos começar por esse vestido preto aqui, que ele tem um recorte muito diferenciado na modelagem, né, ele tem as franjas na lateral. Então você pode também usar, digamos, vários modelos, né, de franja, você pode usar no vestido inteiro, numa parte do vestido, na blusa, na saia, enfim, existem N jeitos de se usar franja e ficar aí por dentro de uma trend que eu acho sensacional, eu adoro franja, tava muito ansiosa pra que ela voltasse e estamos aí. Separei esse vestido aqui pra vocês, então, que vocês podem ver pelas fotinhos da modelo da Shein, que ele é de um tecido que parece um cetim mesmo, preto, né, bem brilhoso, muito bonito, e o recorte lateral dele traz, então, uma franja que traz bastante movimento pro vestido. Eu achei ele muito bonito. Outro detalhe muito específico que ele tem e diferenciado é na alcinha, que parece que ele tem ali alguns detalhes em metal, então gostei disso também. Ele faz bem certinho ali o delineado do corpo, né, e a franja, ela tem um brilho muito bonito. Então, eu achei fantástico, acho que fica muito elegante esse vestido, né, pela modelagem dele ser um pouco mais comprida e tal, e o recorte trouxe um design bem diferenciado pra peça. Então, esse aqui vocês encontram ele na cor preta e na cor vinho, tá? Deixa eu até ver como que é a cor vinho aqui. Borgonha, na verdade. Ah, tá. E daí, acontece, a cor borgonha, ele tem a franja em preto, então eu prefiro tudo de uma cor só. O preto tá bem mais bonito e tá muito acessível, tá, gente? Ele tem em diversos tamanhos, R$100,99. Esse é o primeiro achado da Shein de franja pra vocês. O próximo achado também é o vestido preto. Gente, o que eu acho do vestido preto com franjas? O que me atrai muito, né, no vestido preto com franjas, é que as franjas, geralmente, elas são um elemento que chama bastante atenção em uma peça. Então, quando você tem uma cor que já chame muita atenção com franjas, acaba, às vezes, pra algumas pessoas, sendo uma dificuldade a mais pra você aderir ali a uma trend. Então, eu acho que o legal do vestido preto é que pra quem quer ou usar um pouco mais, mas não está tão acostumado a usar roupas mais extravagantes e mais chamativas, o preto, ele é um básico e que dá pra variar aí muitas, né, pegadas de tendências e tal. Por isso que eu escolhi aqui outro vestido preto pra vocês, que aí fica bem fácil de vocês aderirem a essa moda das franjas, sem sair muito da zona de conforto, não é alguma coisa que vocês vão olhar e vão dizer assim, ah, infelizmente, eu acho lindo, mas eu não vou comprar porque a cor, não gosto, enfim. O preto, ele é democrático, né, então eu acho isso legal do preto. Esse vestido aqui, ele tem duas coisas que eu gosto, né, a primeira é a franja, que ele é na barra inteira, então eu gosto muito desse balanço que a peça tem quando a franja, ela está ali na barra, tá? Além disso, o outro componente desse vestido que eu gosto muito da modelagem é que ele é de um ombro só. Eu gosto muito de peças que são um ombro só e manga comprida, porque ele realmente fica um vestido mais fino, né, então você tem um toque de elegância bem clássico aí na peça. Esse vestido tá divino, tá, eu gostei do comprimento da franja, do balanço da franja, do design dele, da modelagem, tá muito bonito. E o preço dele, então, tá incrível, R$74,90, ele também tem disponível em praticamente todos os tamanhos possíveis, então essa é a segunda peça que eu recomendo com franja pra vocês do site da Shein. Agora que a gente já passou pelas peças mais democráticas, eu escolhi uma peça bem festa aqui pra vocês, tá? Esse vestido dourado, incrível, ele tem franja na composição do vestido inteiro, né, em camadas, o que também dá um balanço extraordinário pra peça, conforme, né, você vai andando ali, as camadas vão se movimentando. Eu não sei se vocês viram, se vocês me acompanham no Instagram ou não, o meu Instagram é o da Caroline, eu postei lá um vestido que a Tassia Naves esses dias usou, que ele é em camada de franjas, muito bonito, e o dela, ele era tipo um acrílico transparente, assim, mas era uma pegada bem parecida com esse dourado. Maravilhoso pra festa, eu acho ele lindo, se você souber usar ele da forma correta, né, com um salto bonito, mais discreto, perfeito, tá? É um chamativo que fica bonito. Então, ele custa R$166,00, e ele tem disponível em todos os tamanhos possíveis também, bem legal. Bom, já mostrei vestido, blusinha, agora estamos... Saia. Tem também. Separei também uma pretinha pra vocês. Essa saia aqui, ela é mais alongada, o tecido dela parece cetim, ele tem ali uma abertura na coxa, e a franja começa bem dessa abertura ali, então ela desce e depois ela continua na barra. Achei bem interessante também a modelagem dessa, e ela parece ter um balanço muito bonito também, então, show de bola, o preço R$88,99. Gente, aproveitem que todas essas peças que eu tô mostrando aqui pra vocês, todas elas ainda tem em estoque. Agora vamos sair do pretinho básico, pra quem quer usar um pouco mais, ou já se programar pro verão, ou pro outono, primavera, enfim, né, que queira usar aí em uma outra estação, que vai viajar, enfim, vai pra um país que é verão agora, e quer usar a franja, eu separei dois vestidos, tá, com franja, que um é verde, e o outro é amarelo, que são cores, assim, que estão bem altas também, né, e sempre verão, são cores que nunca saem de moda, na verdade, né. Esse amarelo que eu separei pra vocês, ele é um amarelo meio queimado, como vocês podem ver, e a franja dele está em duas camadas, mas bem separadas na barra. Eu gostei muito desse recorte que o vestido tem na frente, né, de ser meio que uma frente única, e os recortes na laterais também, então, muito bonito, bem legal, R$110, tem do PP ao G, e é um vestido pro verão, que eu acho show de bola com franjas. O outro vestido com franjas pro verão, que eu separei pra vocês, ele é um verde, é... com a tonalidade bem diferente, assim, eu não tenho nada dessa tonalidade, como vocês sabem, o verde é uma das cores que está mais em alta, né, esse ano, todas as tonalidades de verde, esse é bem diferente, ele é um verde quase abacate, assim, e ele também tem uns recortes interessantes, é um vestido mais longo, e as franjas dele estão em três camadas ali na frente, então, assim, é uma franja um pouco mais discreta, mas ao mesmo tempo, uma franja estilosa. Separei esse também, que também tem em amarelo, tá bom? Então, vocês podem escolher a cor. R$107,95 disponível do PP até o GG. Bom, meninas, essa foi a seleção de franjas que eu fiz pra vocês, é... quero fazer mais vídeos de tendências, o próximo eu vou fazer de plumas, tá? Que tá super em alta agora, bombando mesmo, e o próximo vídeo vai ser sobre plumas na Shein, e em um site aqui brasileiro, que vocês vão gostar também, beleza? Beijos, até o próximo vídeo, deixe o like de vocês aí, e sigam, tá? Ativem o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos. Tchau. Tchau.